E aí galera, tudo bom com vocês? Eu e o Felipe A gente tá aqui no carro E partiu 6 horas de viagem Porque a gente tá indo pra onde? Tá dormindo MG MG, isso aí Pra Praé Grande A gente tá indo pra Minas Gerais Eu costumava falar isso Tô acostumada A gente tá indo pra Minas Gerais Fazer o segundo Natal Solidário Tanto como Para uma galerinha bem legal E chegando lá a gente vai mostrar pra vocês Só que agora, 6 horas de viagem 6 horas de estrada É isso, partiu Partiu eu dormi também Por que tirou a música? Porque eu não pote Porque se colocar isso não Pelo seu sorriso Chegamos em uma esperança A gente já almoçou Tá todo mundo aqui na mesa O Pedro e a Ana, a Julia Foi? 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 Nada Eu não sei o que era Todo mundo aqui É isso O Pedro e a Ana Mas ele tá doido Minha maquilha tá desbagunçada Porque acabei de sair do chuveiro Mas enfim, eu me troquei Eu vou com essa roupinha aqui pro evento E agora eu faço minha make Gente, nossa, ele tá um calço Tudo desarrumado Tem que passar perfume ainda Perfume, tem que passar Creme Coisinha pra orelha limpar a pele Antes de passar maquiagem Com paninho Enfim, eu vou fazer a maquiagem aqui Isso Oi amor Oi amor Tá bem mudo Prontos Não está tão claro, gente Até que tá um pouco escuro no hotel Mas enfim Eu já estou com a minha boquinha Pronta a minha make Felipe também O que ele tá fazendo lá? Ele tá ali dentro Vou mostrar pra vocês Estamos prontos Bom, tem muita gente Temos no evento já Mas agora a Felipe A gente tá indo pra rua de baixo Pra entrar por trás Da onde vai ser O Natal Solidário E eu tô ansiosa Muito ansiosa E você? Tô muito também O nome dela é Felipe O nome dela é Felipe Quando a hora é querer te ver Já vem sendo o próximo ano E a gente fica junto Vai! Tá vendo esse céu vazou? Nossa terra está no rosto Pra outra coisa linda A gente vai dar certo Pode chegar mais perto Só um pouquinho mais perto Será que é a Gabi? João Lima, será que é a Gabi? Tô sabendo que... É a Gabi Mas ela não vem sozinha Quem? Eu! Não escutei Filipinho É o Filipinho, João Lima? Tô sabendo o quê? Sim! Chega pra cá, Gabi e Filipinho Sem dúvida Vai subir, vai subir É a nossa próxima atração O Natal Degar em 2019 Vai jogar! Vai jogar! Jogou! João Lima Olha que lindo Que ele tá aqui do nosso lado Felipinho E essa maravilhosa Gabi Vai falar oi pra galera De novo, né? Que você já esteve cantando aqui Fala oi de novo pra turma Oi, gente! E a voz mais esperada de hoje A sua Oi, pessoal de Pai Fecha! Vocês estão animados? Sim! Eu quero mais alto Vocês estão animados? Aí sim! Agora é minha energia E a gente vai Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Cabelo disfarçado Ficou na sobrancelha Com o sonho de consumo De toda mulher solteira Um anjinho tá aí Dançando, passinho, breva Um anjinho tá aí Dançando, passinho, breva É só tacada, certo Só tacada, certo Só tacada, só tacada Só tacada, certo Só tacada, certo É só tacada, certo Diga parabéns, diga parabéns Diga parabéns, diga parabéns 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 Silêncio total É importante Senhoras e senhores Olha, posso falar? Não, olha lá João Lima Eu vou pedir com muito prazer E muita emoção Que a gente anuncia Porque era segredo, né assessora? Era segredo, mas a gente estava Sentado, sentado Almoçando, quando vê A Globo The Voice Fit 2020 Anuncia Felipinho Bate pra amanhã gente Ó Dia 5 5 de janeiro Atenção 5 de janeiro Todo mundo torcendo pra ele Que vai estar no The Voice Kids 2020 Olha Quem vira a padeira pro Felipinho aí Eeeeeee Eeeeeee Legal, olha só E pra gente dar alguma coisa pra ver só a sua agenda Já se marca pra você assistir The Voice gente Que tem certeza que tá muito legal Eu quero ver todo mundo assistindo dia 5 Assistindo e marcando ele, viu? Bom dia gente Tudo bem com vocês? A gente já acordou Oi gente Agora a gente tá aqui no... Não, a gente toma café da manhã Eu vai tomar café da manhã, na verdade a gente tá um pouco atrasado Que nem a gente Chegou tarde ontem E foi dormir tarde também Porque a gente chegou A gente teve que se trocar Já a gente teve que se maquiagem Então a gente... A gente foi dormir Essa havia a pessoa que começou a mais voar Porque... Estou aqui, né? Comendo... Esse é o meu, que é o Danone Muito lindo, né? E minha namorada tá ali do outro lado Vou pegar leite? Olha só, trabalha na piscina Bora que venha Nah... Dontos se eles me conhecem de vocês de novo Olha o que? Ahíude Olha a mãe, ó Ela tá dando fresca Vai cair hoje Porra aí Vocês todos nos des Larga O que é que você falou? Oi gente, acabei de ser trollado Ela falou assim que não ia passar o Natal comigo Mas acabou passando Eu vou ficar aqui porque hoje é dia 24 Véspera de Natal E a gente tá indo no mercado Agora eu vou comprar algumas coisas Não sei pra quem Estou esperando pra casa Eu me falo assim, vamos Aí eu fui Olha a minha roupinha Também quero ter look também Boneto do chique Essa blusa Essa bermuda E esse chinelo que você tá combinando com o meu Quero saber quem tá participando? A gente tá indo pra praia agora, né Belly? Olha onde a gente tá indo agora Olha A gente tá indo pra praia Todo mundo E mostra a Maria também, né? É, a Maria também tem que mostrar E aproveite de estar no canal da Maria Tinha na descrição do vídeo Se eu não deixar na descrição do vídeo, gente Que às vezes eu faço esquecer É, Mundo da Mafeira, é isso? É Mundo da Mafeira, é isso, gente Pesquisa, vocês vão achar Ficamos na praia, gente Tá loucada Pra essa encarnação Tá muito Ui, é, ui, é Mundo da Mafeira Aí eu falei Cadá, vamos jogar Roblox aqui Eu, Felipinho Davi Souza aqui E aí, agora eu vou chegar na cozinha Agora é minha vez E agora é minha vez Agora Eu adoro Eu sou pet Dá minha língua Dando volta no seu beijão E volta a ser comer antes Que eu deixo Que eu deixo Estamos em casa já Todo mundo aqui jogando Roblox Oi Oi Mas enfim Eu vou acabar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like E se inscreve no canal aqui embaixo É isso, tchau, tchau